O povo vai andar de bike O povo vai andar de bicicleta? Pelado TVSBL não podia ficar fora dessa Vem comigo ver o povo andando de bicicleta Pelado Todo mundo quer Pelado Todo mundo fica Todo mundo é Pelado Pelado Nunca mão no bolso Pelado Pelado Nunca mão no bolso Pelado Pelado Nunca mão no bolso Nunca mão no bolso Nunca mão no bolso Nunca mão no bolso O SPL falando agora com a mais efusiva e a mais bonita participante aqui, qual o seu nome? É legal, eu sou a Renata Falzoni, muito prazer. Muito prazer, todo meu. Renata, explica aí a sua intenção, você quer chamar a atenção pra que especificamente? Pra administração pública, a questão do transporte urbano, como é que é? A gente vai ficar só se disputando em carro ou nós vamos começar a respeitar as leis que a gente conseguiu passar na Assembleia, na Câmara de Deputados, né? Várias leis que dizem aí que tem que construir ciclovia, ciclofaixa nas novas avenidas, novos viadutos, nas reformas urbanas, tudo isso é simplesmente omitido. Quer dizer, a questão da administração pública frente à mobilidade urbana é um escândalo. É um escândalo, é tudo pro carro, nada pro pedestre, nada pro ciclista. Tá na hora de mudar, né? Tá na hora de mudar. E o jeito que você encontrou, você e o pessoal encontrou, foi tirando a roupa e chamar a atenção mesmo. Estamos chamando a atenção mesmo, né? Pois é, a gente tá nas ruas, vem o carro, atropela e fala, Uh, desculpe, eu não te vi. Ah, de repente, pelado, ele me vê, não é verdade? Vamos ver se as pessoas passam a ver e enxergar o ciclista. Porque CT, Secretaria de Transporte, eles veem a bicicleta, mas eles não enxergam. Por isso, eles colocam a bicicleta apenas e exclusivamente dentro de um parque e não permitem a bicicleta nas ruas e não trabalham em cima dos artigos 21 e 24, que estão claros. Tem que promover a circulação de bicicletas, assim como garantir os nossos direitos. Quer dizer, existe uma omissão pública grave, escandalosa, frente aos direitos dos ciclistas. E outra coisa, esse evento é internacional, começou em 2004, no Canadá e na Espanha, ao mesmo tempo, de forma de um inconsciente coletivo. No ano seguinte, 37 países aderiram. Desde então, o mundo inteiro faz esse evento. Faz de uma forma muito mais autêntica. O Brasil sai pelado no carnaval e tem medo de sair pelado nas ruas para poder reivindicar um direito. É muito interessante. Esse daqui devia ser o dia da vergonha. O que se faz na política é uma vergonha. É o meu protesto contra a vergonha da política. Esse cara eu conheço. E aí, é isso. Eu tiro a roupa à frente, ela é essa a vergonha que está aí em todas as áreas. Dê três bons motivos para a sociedade de bicicleta. Três. Liberdade. Ótimo. Dois. Forma física. Fala, bacana. Três. E eficiência no transporte. Tá com pressa? Vá de bike. Experimenta. A bike tá aqui e eu falei de pessoal pelado, né? O pessoal tá pelado mesmo. Fala com o André aqui. André, tudo bem? Oi, tudo bom. Qual é a sua intenção aqui? A intenção é tentar passar um pouco para os motoristas, principalmente aqueles que não andam de bicicleta, um pouco da sensação nossa, de como que é andar nessa cidade. Enquanto o motorista, ele tá tudo protegido, o airbag, barra de proteção, a gente não tem proteção nenhuma. A única proteção que a gente tem é a esperança de ser visto e respeitado pelos motoristas. Então a gente tá mostrando aqui como a gente sente andando na rua, que é nu, sem nenhuma proteção. E também tem aquela associação. Se a gente põe capacete, roupas espalhafatosas, mesmo assim, o motorista insiste em não ver o ciclista, ignorar o ciclista, será que pelado eles vão ver? Então, essa é a ideia. Pra que o motorista, de conscientização do motorista, não adianta a gente esperar os governos punirem os motoristas que cometem infrações de trânsito, que não respeitam às vezes, que falam que o ciclista tem preferência sobre todos os veículos, todos os veículos automotores, eles têm que dar preferência ao ciclista. Só que a maioria dos motoristas não sabem. Então, a gente tá buscando passar essa mensagem aí, pra que mais pessoas comecem a respeitar os ciclistas na rua, não por maldade. Eu sei que muitos fazem isso por falta de conhecimento das leis. Agora uma questão que tá aqui martelando na minha cabeça. Andar de bicicleta pelado não é desconfortável? Ah, não é, não é não. Desconfortável é ficar parado embaixo de um ônibus ou um caminhão, viu? Isso é desconfortável. Eu acho que não tem nenhum lance erótico, aqui é um protesto mesmo. 86 ciclistas morreram, morrem por ano na cidade de São Paulo. Então, desses 86 ciclistas, nenhum motorista foi preso. Por quê? Porque você matar com arma de fogo não é crime. Agora, matar com arma de fogo é crime, mas matar com arma de fogo não é, é um acidente. Então, isso daí que é perigoso, isso que é desconfortável. Isso daqui que ele tá fazendo é um sacrifício, eu acho. Mas, no fundo, eu sei que vai chegar essa mensagem pra muitas pessoas e é isso que interessa. Eu não tenho ninguém melhor pra interesse, eu não tenho pra qualquer um. Você, por exemplo. Tudo bem? Tudo bom e você? Danilo Gentili, qual o seu nome? Danilo Gentili. Gentili. É. Você é assim, Gentili mesmo ou é Mali Ducati? Sou Mali Ducati. Mali Ducati, para caralho. Sim, hoje eu tô Gentili. Com muita mulher tirando a roupa, eu fico um pouco mais Gentili. Gentili, você é um rapaz inteligente, você é bem alta, a mente mais próxima assim da iluminação. Explica, qual a ideia da pessoa arrancar a própria roupa e andar de bicicleta? É, a princípio, a ideia da pessoa arrancar a própria roupa é ficar pelada mesmo, né? Já melhorou uma parte e já tá esclarecida, legal. E andar de bicicleta seria, é... pedalar. Seria mais ou menos isso, pedalar. Ah! Logo isso, vou pegar o marido. Ah! Tá. Entendeu também? Acho que é por aí. Por aí, né? Porque, por exemplo, pedalar de roupa não tem graça. Não, hoje não, né? Hoje não. E engraçado que só tem homem pelado. Só tem homem pelado. Ou seja, caíram no golpe da mulherada nua e... É, eu vim aqui porque falaram que ia ter mulher pelada, não. Tem só homem pelado. Tem uma ali, mas a gente não pode levar em consideração aquilo. É, eu vou repetir, só tem homem pelado. Boa. Tem coisa que é melhor perder do que achar. Inclusive, você perdeu o seu gorro, porque eu tô vendo ele na cabeça do cidadão ali, ó. É, pois é, né? Mas eu já tive uma assim já, não faz tempo que eu não tenho. Você foi lá apanhar lá no Chile, né? Sim. Taca-paca-taca, louca-pica-taca lá. Comprou desses lá? Não, não deu tempo. Só porrada. Só tomei porrada. Cara, o que é aquilo, Danilo? Maluco, né? Coisa de um doido. Quer dizer, eles tão lá essa hora assistindo a gente falando assim, mas a gente não anda de bicicleta pelada. Exato, eles tão falando, isso é coisa de doido, o que que é isso? A gente sai na porrada, mas não fica ralando o saco no selim, né? É, é verdade. Meu, queridão. Obrigado. Obrigado a você, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigado. Cada vez mais. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Danilo. Acabou o inexperiente, agora já tá veterano, né? Não tá nada, eu continuo inexperiente ainda. E vai começar o bicicleticídio aqui. Todo mundo pelado, todo mundo de bike, protestando contra sei lá o que aí, ó. Olha a loucura isso aqui, olha lá. Inresistência, você tem que ficar vestido de cultura. Tá aí não tem jeito, quando a coisa fica dura. Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral. A barriga pelada, deixa vergonha nacional. Vai! Vai! Belado, belado, tudo com amor no bolso.